Shalom e bem-vindos a Via Rata Israel, uma frase do hebreu que significa Amaraz a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zerah Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site, amarazaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Paulo tinha um apreço especial, um amor profundo e duradouro por um jovem chamado Timóteo. Na semana passada, completamos a primeira epístola a este jovem. Hoje, começamos sua segunda epístola. Começamos então a segunda Timóteo, capítulo 1. Nesta primeira parte do capítulo 1, Paulo nos revela muitas verdades. São verdades muito práticas para impactar nossa vida e nos dar um entendimento correto. Por isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. De novo, Paulo não só revela que ele é o autor, mas revela também o seu chamado. Nós lemos no versículo 1, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Está escrito, Veja, ele é chamado para ser um apóstolo enviado para viver o propósito do Evangelho. E veja que se trata do Evangelho da vida. E a palavra vida é uma palavra do reino. Uma coisa sensata a fazer seria você manter uma lista das palavras que têm uma conexão especial com o reino de Deus. Já que Paulo as usa com frequência. E os profetas também as usam com frequência. Para nos ajudar a entender a verdade do reino. Pois a verdade do reino é onde encontramos esperança. E essa esperança nos dá perseverança. Nos faz persistir. Então Paulo diz que ele é um apóstolo do Messias e eixo. Não pela vontade do homem. Não pela sua própria vontade. Mas pela vontade de Deus. Segundo o Evangelho da vida. Que está no Messias e eixo. Depois ele diz. A Timóteo. Um filho amado. Graça. Misericórdia. E paz de Deus Pai. E do Messias e eixo. Nosso Senhor. Aqui vemos uma consistência de Paulo falando sobre Deus como Pai. E isso tem a ver com provisão. Deus Pai providenciou esse plano. Esse Evangelho da vida. Que veio pelo seu filho. Que é o Senhor. Então Paulo entende que sua vida deve ser de obediência aos propósitos de Yeshua. Que tem a ver com o motivo pelo qual Yeshua veio a este mundo. O que ele alcançou. O que tornou possível. Para que as pessoas possam ter uma mudança do reino. E essa mudança do reino só será iniciada através da mensagem do Evangelho. Um Evangelho de vida. De vida do reino. Então ele diz. Olhe agora para o versículo 3. Nós vemos quem é o autor. E para quem é a mensagem. Veja o que ele diz no versículo 3. Eu tenho. E esta palavra está relacionada à graça. Mas é melhor traduzida neste contexto como gratidão. Então há muitas e muitas coisas conectadas à graça bíblica. Uma das quais é a gratidão. Ou seja, quando eu recebo a graça de Deus. Eu sou muito grato. Porque vou entender tudo que a graça faz em minha vida. E na vida de cada crente. Então ele diz aqui. Eu tenho gratidão por Deus. Ou a Deus. A quem eu sirvo. E a próxima expressão é literalmente. Desde os antepassados. Na verdade. O que ele está dizendo. É que ele serve a Deus. Da mesma maneira. O que ele está fazendo. Ele recebeu dos antepassados. Não é algo novo. Não é algo diferente. Não é algo em conflito com a fé. Que Avraham. Istiskov. Yaakov. Tion. Existe uma consistência. Há uma semelhança. Entre a fé deles. E a fé de Paulo. E os chamados da fé. Fazem com que tanto os patriarcas. Quanto Paulo. Sirvam a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E continua. A quem ele serve. Da mesma forma que os patriarcas fizeram. com uma consistência limpa. O que mais ele faz. Ele diz. Como. Sem cessar. Então ele serve a Deus com essa consciência limpa. E ele não cessa. O que ele não cessa. Ele diz. Lembrando-me de você. De quem ele está falando. De Timóteo. Então ele diz assim. Eu tenho esta consciência limpa e clara. Que me faz. Sem cessar. Fazer menção a você. Em minhas orações. E terminando diz. Dia e noite. Timóteo. Então Paulo. Com base no tempo que passou em oração. O assunto de grande parte de suas orações. Foi por Timóteo. Repetindo. Paulo fala dele como um filho. Não seu filho biológico. Mas um filho espiritual. A quem ele muito amava. Por quem tinha grande. Grande admiração. E acreditava que Deus iria usá-lo. De uma maneira poderosa. E ele usou. Agora olhe o versículo 4. Paulo diz. Desejando que você. Eu veja. A ordem das palavras aqui. É muito significativa. Nós diríamos. Desejando ver você. Mas Paulo muda a ordem. Para enfatizar que é Timóteo. Para enfatizar que Timóteo. Quer vê-lo. E ele continua dizendo. Recordando as suas lágrimas. Para que a alegria. Seja completa. Então o que ele está dizendo. É que Paulo quer experimentar. A alegria plena. Provavelmente. Isso tem a ver com a separação deles. O que Paulo vai mencionar. Daqui a pouco. Pelo fato de que ele é. Um prisioneiro. Por causa do Messias. Então Paulo está sofrendo. Deixe-me explicar aqui. Que na maioria das vezes. Estar na prisão. Naquela época. Era uma situação. Muito difícil. Quando Paulo estava em cesárea. Estava preso. Num tipo de prisão. Diferente. Estava em prisão. Domiciliar. Pois conseguiu alugar um lugar. Estar em casa. E ter uma experiência diferente de prisão. Mas aparentemente. Essa não é a situação dele agora. Ele está sofrendo. E esse sofrimento na prisão. Causou a separação de Timóteo. E pensar em Timóteo. Fez com que Paulo chorasse muito. Paulo então diz. Eu quero ver você pessoalmente. Para que essa alegria possa ser a maior possível. Agora vamos para o versículo 5. Ele fala novamente sobre se lembrar. Trazendo à memória sua fé sincera. Então ele menciona. Ele se lembra de Timóteo. De sua fé sincera. E diz. Que habitou primeiro em sua avó. Nós usaríamos o termo Lois. Mas em grego é na verdade Loidi. Ou seja. Sua avó Loide. Em sua mãe. E em sua mãe Eunice. Embora literalmente esteja escrito. Unique. Que significa a boa vitória. É o que significa. Unique. Uma boa vitória. E nós percebemos que essas duas mulheres. A sua avó. E sua mãe. Foram muito prestativas no discipulado. Para evangelizar Timóteo. Ou no mínimo depois de ser evangelizado. Transformando-o em um homem de Deus. É por isso que ele diz aqui. Essa fé sincera. Primeiro esteve lá. Se estabeleceu. Em sua avó. E em sua mãe. Agora ele diz. Olhe no final do versículo 5. Sendo persuadido. E isso é algo que Paulo diz que aconteceu. Ao longo do tempo. E nada vai mudar essa conclusão. Que ele está buscando. Que também ele diz. Também persuadido. Que ele habita também em você. Então nós vemos. E é assim que deve ser. Que a fé. Vá de uma geração. Para outra geração. Para outra geração. Com sorte. Com sorte. Essa fé. Essa fé. Cresce em cada geração. O que significa. Que a próxima geração. Pode se beneficiar. E obter uma espécie de vantagem. Uma base melhor. Uma fé mais forte. Por causa daquela geração anterior. É isso que Paulo está nos ensinando. Isso é o que ele está revelando. Em relação a esta família. Agora veja o versículo 6. Onde ele diz. Por essa razão. Ele diz. Menciono. Ou lembro você. Essa seria uma melhor maneira de dizer. Repetindo. Por esta razão. Lembro você. De fazer algo. A palavra que vem a seguir. Significa fogo. Mas na verdade. É acender um fogo. Uma espécie de fogo da vida. Um fogo vivo. Então ele diz. Para você acender o fogo. Novamente. Provavelmente. Como muitas bíblias traduzem. Que acenda esse fogo vivo. Mais uma vez. E tem a ver com acender novamente o dom de Deus que está em você. E como ele recebeu esse dom. Ele diz. Pela imposição das mãos. Das minhas mãos. Sobre você. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero que haja uma renovação. Inovação. Paulo esteve pessoalmente lá. Ele testemunhou isso. E concedeu a Timóteo. Esse dom. Pela imposição de mãos. Sobre ele. O que é uma certificação. Uma transmissão. E agora Paulo está dizendo. Que isso precisa ser reacendido. Para que a obra. E veremos. Porque ele diz obras daqui a pouco. Para que essa vocação. Que Deus deu a você. Possa ser completa. Agora veja o versículo 7. Não é fácil servir a Deus. Se voltarmos a este primeiro século. Saberemos que foi muito difícil. Como será muito difícil também no último século. Acredito que estamos no limiar. De vivenciar tudo isso. Observe o que Paulo diz. Que me faz acreditar. Que essa mensagem tem grande sabedoria. E relevância para você. E para mim. À medida que nos aproximamos. Dos últimos dias. Versículo 7. Pois Deus. Não deu a você. Um espírito de covardia. Nem um espírito de medo. O que sabemos. Biblicamente. É que Deus nos chamou. Para sermos ousados na fé. A não recuarmos. Você deve se lembrar. Que na semana passada. Falamos sobre a gentileza. A mansidão. Mas não há nada contrário. Ao termo ser gentil. E ao conceito. De não ser um covarde. O que isso significa é. Lembre-se que gentileza. Não tem a ver com você. Ou seja. Que chama a atenção para você. Mas você percebe que é subserviente. Que você faz parte do contexto. Mas é Deus que ocupa o centro do palco. Não nós. Não se trata de colocar luz sobre nós. Não é o nosso testemunho. Mas é o testemunho do Messias. Do seu espírito agindo dentro de nós. Então ele diz aqui de novo. Versículo 7. Pois Deus. Não nos deu um espírito de covardia. Mas. O que ele nos deu? Ele nos deu um espírito. De poder. E você provavelmente sabe. Todo mundo fala sobre isso. Esta é a palavra em grego. De onde obtemos em português. A palavra dinamite. Dunamis. Então nós não temos um espírito de medo. De covardia. Mas nos foi dado um espírito que é poderoso. Um espírito de amor. E também. De autocontrole. Acho que essas três coisas são importantes. Nós temos poder. O poder de amar. E o poder de nos controlar. Ou seja. De nos comportar à luz da verdade. Se você quiser uma boa definição para autocontrole. Equilíbrio. É se comportar à luz da verdade. Da sagrada escritura. Então. A verdade das escrituras. Determina o que eu faço. O meu comportamento. As minhas obras. As minhas ações. As minhas palavras. O meu pensamento. Então. A autocontrole. Significa que você se submete. A verdade de Deus. As instruções de Deus. Que encontramos nas escrituras. Depois. Ele diz no versículo 8. Portanto. Não se envergonhe. É interessante. Porque a palavra usada para o termo ter vergonha. É exatamente o que o mundo vai querer que tenhamos. Vergonha de nossa fé. Muitas vezes. O mundo menospreza a fé. Diz que essa fé. É para os fracos. Para os que são ignorantes. Pessoas que precisam de algo para se segurarem. Sim. Na verdade. Nós precisamos de algo para onde nos agarrar. Que é o Espírito de Deus. Nós nos agarramos a Ele. Que nos leva para onde quer que estejamos. Ele nos capacita. Ele fornece tudo o que precisamos. Para que possamos fazer as coisas que Ele deseja que nós façamos. Nós percebemos a inadequação da carne e do sangue. Nós entendemos que somos um vaso quebrado. Porque o pecado nos mudou. O pecado nos danificou. E todas as coisas que se relacionam com o pecado deste mundo. Teve um efeito negativo sobre nós. A única maneira. Preste atenção. Querem enfatizar isso. A única maneira pela qual podemos ser restaurados. A semelhança que Deus queria que o homem fosse. É através da redenção. A redenção que vem pelo sangue do Messias. Que nos dá uma nova vida. É por isso que Paulo disse antes que ele é um apóstolo. Do quê? Do evangelho da vida. E o evangelho nos dá uma vida diferente. Uma nova vida. Uma vida do reino. Perceba que esta palavra nova também é uma palavra do reino. Então mais uma vez ele diz. Veja o versículo 8. E a implicação é não ter vergonha. Nem de mim. Nem de mim. Seu servo. Seu servo. Isto é. Seu escravo. Literalmente é a palavra desmion. Seu prisioneiro. Então Paulo está dizendo. O mundo vê Paulo como um criminoso. Porque ele sai por aí ensinando e ensinando o evangelho da vida. E discipulando as pessoas sobre o ensino dos patriarcas. Sobre a Tanar. A Bíblia hebraica. E a doutrina dos apóstolos. Muito do que Paulo escreveu e compartilhava tornou-se parte da nova aliança. E também das escrituras. Mas Paulo estava na maioria das vezes usando a Tanar. A Bíblia hebraica. O antigo testamento. E esta nova revelação que Deus estava dando a ele. Se tornou parte do novo testamento. De boa parte dele. Para que possamos estar equipados. Para o que? Bem. Veremos em algumas semanas. Quando chegarmos ao capítulo 3. De segunda Pedro. Esquecemos. Que o poder de Deus. O Espírito Santo. É para nos preparar. Nos equipar. Para fazermos boas ações. Mas você sabe o que não vemos nas escrituras? Nós não vemos o comportamento ridículo de acreditar que alguém vai servir. E o que acontece é que ao servir. Elas são derrubadas pela unção do Espírito. Elas riem. Elas lamentam. Elas simplesmente ficam ali. Elas choram. Elas riem. Tudo isso. Nós vamos ver isso na Bíblia como uma expressão bíblica. Sabe? O que eu diria com muita severidade a respeito dessas expressões. É que elas não são do Espírito Santo. Mas de um Espírito impuro. Um Espírito muito profano. Eu percebo que quando você se posiciona. Muitas pessoas acham que é polêmico. Que isso não encoraja esses irmãos. Às vezes não somos chamados a nos encorajar uns aos outros. Somos chamados a corrigir. Somos chamados a colocar as coisas em ordem. E eu posso te garantir. Sabe? Há momentos em que você sabe. Que a unção está te guiando. Que há verdade. E esse comportamento que ocorre em muitas diferentes expressões do chamado cristianismo. Não é uma expressão do Espírito Santo. É demente. É demoníaco. Não é agradável a Deus que as pessoas mergulhem no chão. Que façam barulho. Que gritem. E às vezes estejam em sofrimento. Isso não vem de Deus. É o inimigo. Portanto. O que Paulo está dizendo a Timóteo. Lembre-se de que ele diz. Você tem que ascender novamente este dom que está dentro de você. E não se envergonhe do testemunho do Senhor. E o fato de que o mundo. Porque eu falo a verdade. O mundo me colocou prisioneiro. Estou na prisão. Sou prisioneiro dele. Mas agora olhe para o fim do versículo 8. Onde ele diz. É muito triste que as Bíblias tendem a não ser completas. Elas são muito descuidadas das traduções que fornecem. Se você olhar esta palavra. Descobrirá que a primeira palavra. Na verdade são três palavras nessa palavra. É uma palavra composta. Que apresenta uma palavra para sofrimento. Tem uma palavra para sofrer junto. E também tem uma palavra que é quase ignorada por todas as traduções em português. É bem possível que ela também seja ignorada em outros idiomas. Mas a palavra aqui é a palavra mal. O que Paulo está dizendo. Preste atenção. Ele diz. Sugiro que você use seu marcador nesta parte. Há muitas informações nessas poucas palavras. Antes de tudo, ele nos diz. Quando eu aceito o Evangelho, haverá muitos resultados diferentes em minha vida. Um dos quais me tornará um inimigo do mundo. Por quê? Porque eu pertenço ao Reino de Deus. Todo crente, assim que ele ou ela aceita o Evangelho, se torna membro do Reino de Deus. Um membro da Família de Deus. Quando você está neste mundo, e é deste mundo, você é um inimigo de Deus. Quando você estiver comprometido com o Reino de Deus, mas residindo neste tempo presente, neste corpo, neste mundo, você será inimigo do mundo. É por isso que Paulo estava na prisão. E ele está dizendo a Timóteo. Sabe, nós estamos sofrendo o mal juntos. Nós deveríamos esperar. Não deveríamos ficar surpresos com isso. Isso não deveria provocar uma crise de fé para nós. Quando seguimos a Deus, sofreremos o mal um com o outro. É disso que ele está falando. Vamos sofrer o mal juntos, por causa do Evangelho. Aqui está algo de que gosto. Quando você está sofrendo, o que acontece? Diz aqui, kata. E essa mesma palavra, donomin. É uma forma diferente. Mas, dunamis. É a mesma palavra numa construção gramatical diferente. Segundo o poder de Deus. O que isso nos diz é o seguinte. Quando estou parado, sem fazer nada, pelo Reino, não sendo motivado a realizar boas obras, sem me preocupar com este testemunho que Deus me chamou a dar, mas quando estou simplesmente parado, trazendo o que eu quero, não haverá liberação de poder. Entretanto, quando me tornar submisso à mensagem do Evangelho, me tornarei um servo de Deus. Por causa da minha fé no Messias e Yeshua, eu reconheço que Ele é o Senhor, o Senhor da minha vida. Então, vou sofrer, mas sem problemas, porque Deus dará maior poder do que o sofrimento do mal que alguém encontra. Então, ele diz, mas sofrendo junto com o mal pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora, nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Veja o versículo 9. Paulo diz, Aquele que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Eu acho que, de novo, isso é muito importante. É determinante para nós entendermos que, quando você aceita o Evangelho, há um chamado que é uma santa vocação que surge em sua vida. E cabe a você saber qual é esse chamado específico para a sua vida. Vou te dizer uma coisa. Muitas pessoas estão perdidas, estão frustradas, não sabem qual é a sua vocação. À medida que você começa a servir a Deus, colocando em prática sua palavra, suas instruções, seus mandamentos, é essa obediência a tudo que Deus diz para todas as pessoas fazerem. É quando você se submete a isso que Deus lhe dará a conhecer. Ele o orientará, ele o guiará. Ele vai te dar revelação para a sua vida sobre o que você foi chamado a fazer. Mas se você estiver parado, dizendo, Senhor, diga-me o que você quer de mim, ele ficará muito, muito quieto. Somente quando você o estiver servindo, fazendo o que a palavra de Deus diz a todos os crentes, o que devem fazer, é neste momento que você receberá a revelação. Ele irá te guiar num plano pessoal que ele tem para a sua vida. Agora, olhe novamente o versículo 9 que diz, E chamando com uma santa vocação, não segundo nossas obras, ou seja, não segundo o que nós fazemos, mas segundo o seu próprio. E então temos esta palavra para seu próprio. Tem um prefixo, que é a palavra para se definir algo e definir algo de antemão. Portanto, Deus tem, e podemos traduzir como o seu, propósito, pré-determinado para a sua vida. Desde a criação do mundo, Deus conhecia você, e ele tinha um plano para a sua vida. E somente no Evangelho, quando você estiver no relacionamento de aliança com o Messias e Yeshua, você começará a agir e a demonstrar o seu senhorio sobre a sua vida. Quando você demonstrar que ele é o senhor da sua vida, então ele vai começar a guiá-lo, a revelar a você essa santa vocação que ele tem para a sua vida. E ele vai revelar esse propósito, esse propósito pré-concebido que ele tinha em relação a você, e também a graça que foi dada a nós. Como? Ele diz isso repetidamente nesta expressão, no Messias e Yeshua. O termo no significa num relacionamento de aliança com o Messias e Yeshua. Antes, observe isso. Vou repetir. A maioria das Bíblias não traduz corretamente. Se prestamos atenção, vivemos a palavra kronon. A palavra cronologia é uma palavra sobre tempo. Esta é a mesma palavra, de uma forma diferente, cuja base vem do grego e fala sobre o tempo. E então tem uma palavra depois, eterno. Vejamos, antes dos tempos eternos, sobre o que ele está falando. Bem, olhe para o versículo inteiro mais uma vez. Ele diz, A graça que foi dada a você, no Messias e Yeshua, antes dos tempos eternos. A que esse tempo eterno se refere? Claro, que é o reino de Deus. Assim, a graça foi dada a nós, antes da criação deste mundo. Então, o reino de Deus é eterno. Eterno nos céus. Nunca houve um tempo em que o reino não tenha existido. Mas, o reino, desde a criação, já residia nos céus. Não aqui na terra. Mas, logo, haverá mudanças quando o reino de Deus ocupar tudo o que ele criou. É essa uma das coisas que frequentemente dizemos no judaísmo. Três vezes ao dia, na hora daquela oração principal chamada Amidah. A oração permanente, assim, oramos. Kadosh, 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 Hashim Savot, Korra Art, Malek Vudou. Veja o que as palavras Malek Vudou, Korra Art significa todo o mundo está cheio de sua glória. Uma verdade bíblica muito importante. Todo mundo está cheio de sua glória. Essa é uma verdade do reino. Por isso que, quando oramos, dizemos Senhor Deus, o Senhor é santo. Interessante, pois dizemos que Ele é santo. Três vezes eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós oramos, Senhor Deus, o Senhor é santo. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ou seja, você é todo poderoso. Você pode fazer tudo. E o que Deus, por fim, vai fazer? Ele vai preencher a sua criação com sua glória. Ou seja, um acontecimento do reino. É sobre isso que Ele está falando. Vamos agora para o versículo 10. Em português, é muito comum que a maioria das traduções traduzam a mesma palavra de forma diferente. A palavra que vem agora é aparecer ou manifestar. Bem parecidas. Às vezes, soa melhor traduzir de uma maneira na primeira vez e de outra maneira na segunda vez. Mas quero que você saiba que em grego é a mesma palavra. Então, se sua Bíblia apresenta a palavra manifesta ou aparece, é a mesma palavra. Vou fazer aqui a tradução da mesma maneira. Veja o versículo 10 que fala sobre o reino. Ele deu graças antes, mas haverá um tempo em que o reino será estabelecido. E quando será? Ele diz que é manifestada agora pela manifestação. Entretanto, a maioria das Bíblias traz pela aparição de nosso Salvador, Messias e Yeshua. Observe que, durante todo o tempo, Ele está sendo chamado de Senhor, 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 como deveria ser. Mas Ele também é Salvador. E é esse Salvador que está retornando. Ele é o Senhor, mas enfatizando-se a salvação, pois pela salvação Ele fez algo. Se você continuar lendo, fala sobre isso. Se eu estivesse fazendo outra dissertação de doutorado, eu faria isso apenas neste trabalho, sobre essa palavra kat-argeio. Porque essa palavra é tão importante. Ela significa anular algo, embora sua base ainda esteja lá. Muitas vezes falamos de anular como, por exemplo, anular um casamento. Mesmo embora um casamento não esteja em vigor, a anulação diz que algo aconteceu. Ainda existe uma base, uma estrutura, mas não tem mais poder. Não tem a mesma autoridade que tinha. Porém, a anulação de um casamento não anula o casamento totalmente, já que as pessoas ainda se casam. Ela significa simplesmente que, no momento, não é para essa pessoa, para essa aliança que foi estabelecida, que não está mais em vigor. Essa é a intenção. Agora, estamos falando sobre a anulação do casamento do ponto de vista legal, não do ponto de vista bíblico, neste exemplo. Então, o que ele diz aqui é que, pela salvação que o Messias trouxe, o que aconteceu? Está escrito, a morte foi abolida. Ainda existe morte neste mundo? Sim, existe. Existe morte, tanto espiritual quanto física? Sim, existe. As pessoas vão morrer hoje. Em todo o mundo, provavelmente, milhares de pessoas morreram durante todo esse tempo que estamos estudando. A morte ainda existe. Ainda existe morte espiritual para as pessoas? Sim, a maioria das pessoas não-crentes que morreram experimentaram a morte espiritualmente, essa separação eterna de Deus. Mas, para o crente, pela obra da salvação, a morte, não a morte física, mas a morte espiritual. Ainda existe a morte espiritual neste mundo, mas não para nós. Ela não é mais relevante, não está mais em vigor para nós. Foi para nós uma nulidade, assim como ainda há casamentos, mas esse casamento em específico não existe, foi abolido. Então, Deus, pela obra do Messias, tem a morte como um valor nulo para os crentes. E o que ele fez? Continue lendo, mas ao invés da morte, ele trouxe a luz, a vida. Quero dizer isso corretamente, ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Isso simplesmente significa que a morte, no verdadeiro sentido de morte, não mais existe para o crente. O que é a morte? No fim das contas, a morte é uma separação, uma separação do corpo e o nishima, a alma, a dimensão espiritual de uma pessoa. Isso acontece, mas essa alma é reunida, eventualmente, em um novo corpo. mas assim que deixa o corpo, imediatamente, esse nishima, essa alma, vai ficar com o Messias e lá, essa alma experimenta a vida, a vida em plenitude. Então ele diz, olhe novamente para este versículo, que é manifestada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Yeshua, o Messias, que aboliu a morte, roubando dela seu poder e trazendo à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. É muito importante que entendamos que tudo isso é pelo Evangelho. Uma das coisas que eu sugiro que você faça é estudar esta passagem por conta própria e veja os benefícios do Evangelho. Apenas nesses poucos versículos, veja o que é dito sobre o Evangelho. Vamos dar uma olhada em nosso último versículo, o versículo 11. Aqui, Paulo fala sobre este Evangelho. Observe que o Evangelho é o fundamento da vida dele. Tudo que ele faz, sua vocação como apóstolo, tudo está relacionado ao Evangelho. O Evangelho iniciou, mas também veja que a mensagem do Evangelho ele continua transmitindo. Portanto, Paulo diz para o qual e depois vem uma palavra que significa ser definido. Nós poderíamos traduzir como sendo separado. Não é a palavra mais comum para santificação. É simplesmente uma palavra que significa ser colocado. Então, Paulo foi colocado. Ele foi ungido. Ele diz para o qual fui designado. Depois, ele diz duas coisas. Ele diz pregador que é aquele que proclama a palavra. Acho que algumas traduções talvez usem a palavra arauto. Alguém que proclama algo, que anuncia algo. Em seguida, ele também diz apóstolo e não apenas alguém que proclama e é um apóstolo, mas ele também diz a palavra mestre. Se você tiver uma boa bíblia, uma que seja baseada na versão dos textos receptos, tem um termo adicional que é um mestre dos gentios. Quero agora concluir com um pensamento muito importante. Paulo entendeu uma coisa. Paulo entendeu que Israel tinha um chamado para as nações e Paulo queria ser um judeu fiel, um fiel descendente de Avraham. Yitzchok e Yaakov, entendendo aquela aliança abrahâmica, que era uma aliança de bênçãos para todas as pessoas. É uma pena que a maioria das traduções modernas não tenham esse termo para as nações ou para os gentios. Paulo entendeu o chamado de Israel e é pelo evangelho, somente pelo evangelho, que esse chamado de Israel, de Deus, pode ser cumprido. Isso é realmente a base do nosso trabalho. Nós temos sido, nós somos e continuaremos a ser, a estar focados nessa mensagem do evangelho. Não é apenas uma mensagem de salvação, é isso sim, mas é muito mais. É uma mensagem que trará à luz, e isso é o que vemos. É uma mensagem que traz à luz a vida, a vida que cada um de nós deveria experimentar, tanto neste mundo, como também no mundo que está vindo. Bem, vou encerrar por aqui. Até a próxima semana, quando continuaremos neste primeiro capítulo de 2 Timóteo. Até lá, então. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora, e por este canal, em mais um episódio de Amarasa Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.